Tem horas que eu me questiono como que um nariz sangrando ganhou tanta popularidade para ensinar alguém com tesão. Isso tudo porque um mangá que em 1970, chamado Yasuji Tanioka, colocou em seu mangá um momento que o prota sangra no nariz ao ver uma calcinha, mano. Esse efeito padronizou de uma forma que a prota do anime de hoje até gera lendas urbanas somente com seu sangue. Essa tal de Kanako Miyamai é uma nova estudante em uma escola exclusiva para meninas, e está determinada a encontrar o amor de sua vida. E ela veio parar aqui justamente pois foi onde seus pais se conheceram, o que me leva a ponderar como que uma escola rígida deixou um romance entre uma aluna e um professor acontecer. Vemos a garota percorrendo o jardim para a escola com um pouco de apreensão por não ter visto nenhuma alma viva, ficando aliviada ao ver alguém com um vestido de empregada vindo em sua direção. Pena que essa pessoa chamada Matsurika é um tanto hostil e a chama de Senhorita Porca. Logo de cara percebemos que a prota tem um certo complexo com sua altura, e eu não sei porquê visto que isso é um bônus em muitos lugares. Mas o papo é interrompido por uma linda e charmosíssima loirinha chamada Maria Shindo que se torna um crush imediato de Kanako. Maria revela que Matsurika é sua empregada e que amanhã ela começará seu primeiro ano no high school, o que seria o nosso ensino médio aqui no Brasil. Ou seja, Kanako é sua sênior visto que ela está no segundo ano. Em seguida, Maria pergunta se ela já tem namorado, com a autona veementemente afirmando que ela odeia homens, revelando também sua orientação sexual. Ela mesmo tem urticárias ao ser tocada por um. E agora com o fim do breve papo, a luininha acha que a prota é uma fofa, e até dá um jeito de beijá-la na bochecha. O que manda Kanako para o mundo do ouro e da prata, além de prometê-la mostrar um pouco da escola após sua prática de Kyudo, uma prática de tiro com arco recurvo japonês. Essa autona até pensa que acabou de conhecer seu grande amor. Só fica sem entender por que urticárias aparecendo no braço. Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para deduzir o motivo, né? Mais tarde, ela chega ao dormitório e é conduzida ao seu quarto por uma tampinha com chapéu de gatinho. Mas não se deixe enganar, essa aí é osso duro e supervisora do dormitório. E se você não seguir suas regras, é literalmente escrever a sentença de morte. Ela também tem um cachorrinho fofo como seu guarda, chamado Yonakune. O anime não mostra, mas talvez ele seja tão monstruoso quanto sua dona. Já no quarto, Kanako encontra com uma estudante do terceirão que será sua colega de quarto, chamada Ryukin Shima, que a cumprimenta calorosamente. Em seguida, ela vai ao encontro de Maria no clube, entrando no vestiário após ouvir sua voz, dando de cara com um garoto lutando para entrar num espartilho. Matsurika até ajeita um par de seios falsos para o seu mestre, agindo como se nada tivesse errado nessa situação. Os três seguem para o passeio, até que a prota perde as estriveiras, literalmente arrancando uma árvore na braçada, ameaçando liquidar esse impostor. Claro que Maria manda aquela cara de inocente, e já Kanako vai direto checar os documentos do rapaz pergando por debaixo da saia, né? Sem chance de enganar a realidade. Logo, Maria comenta que sua atual situação não é uma opção dele. Mesmo assim, também não abre o motivo por estar se passando por uma garota. Ele até aponta que a pessoa mais problemática aqui nessa situação é essa sadiadora aí, que resolveu checar sua intimidade em plena luz do sol. Além de ser uma sedenta que veio atrás das outras garotas em uma escola sagrada, mano. A prota até ameaça denunciar o rapaz, mas ele tem uma carta na manga. Em segundos, ele arranca o vestido de Matsurika e grita bem alto por socorro. Ou seja, vai jogar a culpa de assédio na outona ali. Em quem as feiras da escola irão acreditar? Uma estudante regular e honrada que veio do ensino fundamental da escola, ou uma lésbica transferida? Pois bem, isso cala a boca da prota na hora, que agora em seu dormitório descobre que Maria será sua colega de quarto, monitorando a outona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cômico, que quando Maria pergunta a ela se ela ficar bem com o uniforme do primeiro ano, a garota responde que sim, com o nariz sangrando. Para essa tarada, o negócio dela não é o gênero por baixo da roupa, basta ter uma aparência feminina. Dia seguinte, com uma vergonha compreensível, ela pede a Maria que saia do quarto para que ela possa se trocar. Mas com ele se recusando, resta então trocar por debaixo das cobertas. Inesperadamente, Maria pede desculpas por provocá-la, acariciando sua cabeça suavemente antes de sair. De longe, até parece um momento de ternura, só que o real motivo era deixá-la coberta de urticárias. Mais tarde, ele a leva a conhecer sua professora de sala, a senhorita Fumi, que vem com a clássica frase, se sua aluna tiver algum problema, pode falar com ela. A garota quase vira uma meba entre sofrer as consequências com Maria ou continuar vivendo de boas. Escolhendo a segunda opção, óbvio né? Já na sala de aula, Kanaku se apresenta e o cômico é que não devem ter pago os animadores para desenharem os figurantes. Todo NPC desse anime é só um borrão estático, e o pior é que eu achei um charme. Logo, ela se senta ao lado de quem está viva, né? Uma garota de óculos chamada Nanami Kiri do outro lado, Yuzuru Inamori, uma linda garota praticante de arco e flecha, e por fim, a animada Sati Momoi. Três beldades que fazem a prota ejetar na hemorragia nasal e quase ter um treco no chão. Esse é o primeiro dia de aula, ou seja, em uma escola japonesa. Isso significa cerimônia de saudação dos calouros. E Maria fará o discurso como a mais honradinha de todas, hein? Enquanto a oleirinha discursa no palco, por dentro a prota fica só na reflexão que todos estão sendo enganados por ela. O que é um fato, né? Mas tem outra coisa dentro de Kanaku que também tem algo a dizer. Sua pança reclamando por não ter tomado café da manhã. Imagine um ronco que todos no sagão escutam, de forma que Maria aproveita a chance de encobrir sua colega, assumindo a culpa para si. Claro que todo mundo acredita que ela está acobertando alguém, né? Fazendo-os pensar que ela é uma garota muito gentil. Isso se chama manipular as massas, galera. Em seguida, é a vez da representante do conselho estudantil falar ao palco. E percebemos que existe uma certa inimizade entre o loirinho e esse novo rosto chamado Ayarishiki. Agora no intervalo para o almoço, Yukin dá as caras novamente perguntando se ela fez algo de errado visto a mudança repentina da colega de quarto. Mas antes que uma resposta pudesse ser dada, Maria se interrompe comentando que a popularidade da veterana poderia causar problemas para a novata. Justamente porque várias meninas da escola possuem interesse carnal por ela. Por isso, suas ex-colegas de quarto sofreram bullying através de frutos do mar. Entendedores entenderão o motivo. E como prova desse bullying, é demonstrado que a bolsa da prota estava cheia de algas marinhas. É o que mulheres invejosas não fazem, hein? Sendo assim, ela ganha uma bolsa nova do seu odiado amigo de quarto. A Abrila percebe que algo estranho imediatamente tenta devolver o presente. Mas Matsurika afirma que a bolsa está vazia, forçando os livros didáticos nesse item obscuro, dando até para escutar um animal morrendo ali dentro, hein? Pois bem, Kanako decide ignorar essa atrocidade e resolve colocar um pingente na forma de cruz, pensando que é um rosário. Felizmente, sua colega de quarto mostra o que é um rosário de verdade, para que ela não seja punida por usar um acessório fashion, algo terminantemente proibido na escola. Ele ainda empresta seu próprio rosário a ela, afirmando que é uma herança da sua finada avó. Mas na real, nós sabemos que ele fez isso só para vê-la inquieta e preocupado o dia todo por cuidar de algo valioso. E a louca da prota ainda aceita, após Maria fazer uma carinha de fofinha, hein? Ai, ai. Pior que depois, ela ainda sofre bullying das garotas sedentas pela veterana Ryukin, e até a fazem pensar que jogaram um rosário pela janela. Agora ela passa horas na chuva procurando o item perdido, até que Kiri tem uma certa dó e vai ajudá-la, comentando que a joia nunca saiu de dentro da sala. Na volta, as garotas se arrependem do ato maldoso e fazem as pazes. E a própria Kiri manda no meio do nada, que ela é a namorada da prota. Eu, hein? Em seguida, Ryukin também resolve se responsabilizar pelo bullying, tornando-se a guarda-costas dela. Já era, essa aí vai viajar no Tofu com alga pro resto da série. Kiri fez isso apenas para cumprir sua promessa com a professora Fumi de ajudar a novata transferida. Em apenas uma frase, ela acabou com o bullying. E agora também acaba com a existência da grandona ao falar que sua frase no dia anterior era apenas para afastar as valentonas. Não se preocupem, pois algo muito pior tomou conta. O olhar de inveja por ela ter conseguido seu próprio samurai para resguardá-la. O pior que Ryukin nem percebe que sua ação de proteção está tendo um efeito oposto. E os pêsames, pois agora o bullying é da escola inteira. Principalmente do trio de encrinqueiras que planejam uma vingança em escala nunca vista na história da escola. O que será o futuro de Kanako? Esse plano maléfico vem em forma de uma lata dourada de peixe em conserva. Um desastre mal cheiroso que foi evitado pelas ações de Deus. Ou melhor, a supervisora e seu cão de guarda. Agora na sala de aula, está na hora de escolher a representante de turma. E claro que sem ser avisada que estava concorrendo, Kanako acaba vencendo. E visto a hesitação de sua colega, Kiri se oferece para ser a vice-representante. Novamente, somente cumprindo sua promessa com a professora Fumi, viu? Só que a prota acredita que elas deveriam ser mais do que colegas de classe. E com a ajuda de Sati, ela tenta várias aproximações. Dividindo um pacote de doces, compartilhar livros didáticos. E chamando até para comer no refeitório. Só que tudo não dá certo. E como último recurso, Sati se oferece para roubar Kiri fantasiada de ladrão. Só para a grandona salvá-la depois. Isso é feito, mas com a doidinha exigindo apenas 300 ienes. Um valor bem pequeno por sinal. Claro que Kiri dá o dinheiro reconhecendo Sati e ainda falando para devolver quando puder. Vergonha alheia para a fofinha que cai no chão chorando que suas ideias deram tudo errado. E dizendo que está fazendo isso para se tornar sua amiga. O que convence Kiri. E tipo, meio estranho, pois era a Kanuko que queria ser amiga dela, né? Mas ok, que confusão, hein? De qualquer forma, as duas se tornam amigas com Sati esquecendo completamente da prota. Mano, a estratégia era simples. Bastava pedir para serem amigos. Não precisava dessas maracutaias todas. Tanto que no dia seguinte, Yuzuru e Kanako também fazem isso. E pronto, acabou. Todo mundo feliz e bola para frente. Agora, próximo dia, vemos que a granona acordou cedo e cheio de energia. O motivo disso é que ela está entusiasmada, pois ajudará no exame físico. Significa tirar as medidas das garotas do segundo ano. Clássico bunda, peito e cintura e o resto não importa tanto assim, né? Prato cheio para essa tarada. Mas quando as primeiras garotas começam a despir em sua frente, ela é pega de surpresa e seu estoque de sangue não aguenta. A garota desmaia por eritropenia, acordando brevemente só para agonizar com suas colegas de classe comentando sobre suas lingeries e lindos seios antes de entrar em coma novamente. Ao despertar, ela escuta o nome de Maria sendo chamada para as suas medidas. E não acreditando como um homem poderia estar ali entre elas, ela é pega de surpresa por ver uma loirinha com um corpo muito feminino. Mais uma vez, sua hemorragia nasal a ataca. E agora com o fim das medidas, Maria deixa as outras alunas irem enquanto ela fica para cuidar de Kanako, que ao acordar, começa a excomungar esse demônio aí em forma humana, comentando que terá urticária se ela for tocada por menino. A princípio, essa loirinha fica surpresa antes de rir maniacamente de sua vitória, o que não fez muito sentido para a granona Lynn. Mas de repente, o verdadeiro Maria aparece e finalmente temos um esclarecimento do motivo dele se vestir como sexo oposto. Ele e sua irmã gêmea, chamada Shizu, estão cumprindo o desejo da sua afinada avó, que era que ambos estudassem escolas do sexo oposto para entenderem melhor suas contrapartes. Ou seja, Shizu estuda em uma escola só para meninos, que por acaso também era dirigida por sua avó. E ao final dos três anos do ensino médio, eles terão o direito de herdar as escolas. Porém, aquele que tiver a identidade exposta perderá o direito, e o outro irá presidir ambos os colégios. Claro que considerando essas regras, dá de se entender porque Shizu disse que venceu, pois Kanako descobriu a identidade de Maria, ao que ele responde que isso foi antes da disputa começar, o que não viola as regras, ao mesmo tempo que comenta que é Shizu que está enrascada, pois sua identidade acaba de ser revelada. Agora horrorizada, ela foge em lágrimas sendo brevemente barrada por uma porta trancada. Parecia até uma criança fugindo. Essa tal de Maria não tem um pingo de piedade nem com a própria irmã, mano. Na real, ele até amima bastante, mas só não quer que os outros saibam disso. No fundo, ele se importa bastante com ela, e deseja que Shizu use sua atual condição para superar seu ódio por meninos. Afinal, não tem como a diretora da escola para garotos exercer um bom trabalho com o ranço pelo sexo oposto no coração, né? Agora em uma certa noite um tanto sombria no dormitório, vemos brevemente Maria cantando um hino em latim. Isso porque logo teremos um festival da Virgem Maria, que é um evento de uma semana que acontece na escola, e Hilkin, Kanako e o próprio cantor são designados para o comitê organizador. Só que a prota não entende bolhufas de cristianismo. Então pede para a Yari que a ajude a entender mais sobre as palavras de Deus. Sua nova tutora então confirma o encontro para o dia seguinte para umas aulas particulares, né? Aula exclusiva com uma loira gostosa é tudo que essa pervertida quer, mas no caminho da aula, ela é atingida por uma bola de basquete na cara virando uma poça de sangue. Pior que isso não foi acidental, e sim um ato de Matsurika, que comenta estar corrigindo o Kanako antes que algo irreparável aconteça. Essa serviçal aí lê pensamentos, mano. De qualquer forma, ela vai parar na enfermaria com a ajuda de Yari e a vice-presidenta Maki. E ali mesmo, elas têm seu momento de discipulado sobre cristianismo, e a origem de algumas das suas celebrações. Nesse ponto, de forma um tanto eufórica, a grandona revela que é agnóstica, o que brevemente trava as duas garotas antes delas começarem a rir. Não existe uma obrigatoriedade de ser cristão para estar nessa escola ou participar das festividades, pois o colégio não impõe religião. Até mesmo a loira do cabelo cacheado aí também confirma que é agnóstica. Já no dia seguinte, é chegada a guardada festa da Virgem Maria. E como todo bom evento, temos intercorrências, né? Como o atraso das flores encomendadas. Fato que deixa a Yari estressadíssima a ponto de brigar com Maria. Eu acho cômico como esses dois aí têm inimizade mesmo sendo primos. Isso tudo porque no passado Maria aprontava muito com ela, tipo, coisas de moleque pequeno mesmo, mas o real motivo nem é esse. Nesse mesmo dia, na época do fundamental, Maria tropeçou e sem querer querendo rasgou o vestido de sua prima revelando sua calcinha de panda. Que criança é fogo, gente. O apelido de panda pegou na hora, o que traumatizou esses caixinhos dourados. De volta ao presente, duas garotas serelepes esbarram em canaco fazendo a derramar as flores do cesto. Preocupada, a Yari até tenta se levantar e escorrega no processo. Sendo magicamente salva pelo seu primo no estilo princesinha puros. Parece que finalmente os dois foram os pazes. Até Maria dizer que ela está um tanto pesada. A gruta fica envergonhada, se debate para sair dos braços, mas devido aos seus belos melões, os botões do vestido estouram. E já no chão, ela tem seus seios muito bem suportados por um sutiã rosa expostos para a posteridade, liberando a maior hemorragia nasal de canaco vista até agora. Algo em escala global, até manchando a estátua da santa, hein? E o resultado desse evento é que agora a Yari tem um novo motivo para ficar pé da vida com seu primo. E a escola ganhou mais uma lenda urbana. A Virgem Manchada. Somando a outras lendas urbanas, todas criadas por alguma desventura dessa pervertida aí. Como, por exemplo, a piscina de sangue, que surgiu uma noite, quando uma freira da escola foi ao ginásio checar a água na piscina, que assustadoramente estava com cor rubra. Ih, medonho, hein? Tudo culpa de calaco, que estava à beira da água fantasiando sobre suas colegas e professoras usando maiôs bem sexy, escorrendo e contaminando a água por horas. E os rumores não param por aí, seja a mão de sangue no dojo ou a pista de atletismo manchada de vermelho. Tudo obra dessa depravada. Pior que ela não toma jeito, pois sua primeira reação ao ver os uniformes de verão da turma é justamente a cara de sem-vergonhice. Ai ai. Agora é a chegada do novo semestre, o que significa que temos os resultados das provas semestrais. E claro que Maria fica em primeiro lugar empatada com uma estudante chamada Shinodi, que Kanako até acha ter lido errado. Já as notas pro lado da prota estão um tanto complicadas, pois ela falhou praticamente em tudo e terá que fazer as provas de recuperação. Saty até entrega suas anotações que deveriam ajudar até os mais tapados nos estudos. Pra alegria dessa degenerada aí. Agora de volta ao dormitório, é confirmada que a garota que empatou com Maria é ninguém menos que Matsurika. Agora porque ela não usa o uniforme da escola, não queremos saber. Do mesmo jeito que não sabemos, como raios de motivo, uma das únicas matérias que a prota passou foi ética. Seria o diretor ética? Muito bizarro hein? Bem, de qualquer forma ela terá que estudar pra todas as outras matérias. E parece que nem as anotações de Saty para os leigos poderão ajudá-la. Sua estupidez vai muito além do esperado. Enfim, o tempo passa e por algum milagre dos estudos ela passa raspando em todas as outras matérias. Infelizmente, um resultado que não agrada a Deus, pois nos últimos anos ninguém do seu dormitório ficou de recuperação. Então sua sessão de estudos fica aí sem final feliz. E agora em mais um dia normal de aula, vemos um homem de Deus pela escola, um padre e professor de japonês chamado Toichiro, que mesmo sabendo do seu juramento de castidade no sacerdócio, acaba de se apaixonar pela primeira vez. Agora ele não consegue deixar de pensar em uma aluna chamada Maria, a quem ele considera um anjo na terra. Claro que o loirinho percebe isso né? Afinal, como não desejar para si uma beldade equivalente às sete maravilhas do mundo? Não há limite para o seu ego. Ao mesmo tempo, esse professor também está preocupado com Kanako, que desmaiou quando ele tentou acalmá-la durante sua prova de recuperação. E não somente isso, pois ele tem ciência do seu histórico de parar na enfermaria por hemorragia nasal, concluindo que ela talvez sofra de alguma doença séria. Maria, coitado, esse santo mal sabe que sua aluna tem pavor de homem e uma pervertida sem salvação. Ele pede ajuda de Maria para saber mais sobre a prota, que sem titubear, se aproveita da situação para curtir com a cara do padre. Inventando uma história que ele se parece muito com o finado irmão mais velho da autona, que morreu de síndrome de Tchaikovsky em si menor. Pior que o sacerdote acredita mano, amor é fogo mesmo. Para jogar ainda mais lenha no fogo, Maria ainda suplica para ele trazer de volta o sorriso de Kanako. Desafio aceito e o primeiro passo desse padre atrapalhado foi invadir a sala de aula, abraçar a autona e declarar que ela pode chamá-lo de irmãozão. Rapaz, golpe crítico fulminante, que até faz a grandona desmaiar de uticária. Depois disso, ele toma outra aproximação, resolve checar as condições que Kanako está vivendo, ou seja, seu quarto no dormitório das garotas. E agora imagine a pressão de negociar com o deus do recinto. Mesmo assim, a pequena chefe dá a brecha insinuando que gostaria de uma TV de 50 polegadas. O que esse professor não faz pelo bem-estar de sua aluna hein? Até vira pecador mano. Com isso, ele consegue negociar 3 minutos de estadia, mas quando ele protesta pelo tempo curto, ela insinua que quer um leitor de DVD para distraí-la por mais 96 minutos. Novamente, o rapaz arranja o leitor e consegue passagem até o quarto. Enquanto isso, nos seus aposentos, Kanako está indignada com Maria pelas mentiras contadas ao padre. E de repente, eles escutam uma batida na porta que quando a prota abre, vê toitiro do lado de fora. E claro que Maria não deixa Kanako dizer não à visita né? Os dois então ficam em posição 6a no centro da sala e tem um diálogo, vamos dizer, ultra travado. Isso ainda sendo otimista. Mas antes que algo mais possa ser dito, a surpresora do auditório abre a porta e o expulsa, dizendo que ela não quer mais assistir o filme. E sem qualquer argumento, ele então é jogado em meia chuva hein? Mas ele não desistirá de ajudá-la. Ainda veremos esse padre bonzinho aí ser muito enganado por Maria na próxima temporada. E agora a cena muda para o momento mais esperado de Kanako a série inteira. Ela até come um pedaço de fígado cru pra ajudar na sua hemorragia. Sim, estamos falando do clássico episódio da piscina que quase todo anime escolar possui. E seu desafio de se manter san começa cedo, já parando na enfermaria só de imaginar o momento da piscina. E o mais interessante dessa escola é que ela permite que os alunos usem o maiô e biquíni que quiserem nas aulas de natação. Resultado é que toda essa excitação somado ao tesão de conhecer a estrutura de natação saradona faz ela desmaiar e quase se afogar na água. Claro que para o deleite dela, a mesma instrutora a salva realizando a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Que não para por aí, pois de repente, todas as garotas com o rosto do anime querem fazer um mesmo nela. Seria um fim inesquecível se isso na verdade não fosse um sonho. Pois é, nem a degenerada acreditava que estava sonhando, gente. Acontece que ela passou mal por comer fígado cru. E Maria revela que ela ficou na cama o dia inteiro por intoxicação alimentar e perdeu o dia da piscina. É lasqueira. E gente, ainda teremos mais desse anime aqui no canal, então não esqueçam de se inscreverem para não perderem a próxima parte, tá? Principalmente se curtiram o nosso trabalho. E além disso, lembre-se de comentar algum anime que gostariam de ver por aqui, beleza? Dito isso então, agradeço a todos e falows!